Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou falar um pouquinho da poupança social da Caixa. O que é isso? Pra que serve? E como funciona essa poupança que foi lançada pela Caixa? Bom pessoal, a Caixa lançou recentemente, finalmente, né? Poupança digital, uma conta digital igual a poupança que rende igual a poupança. Mas ela é digital, galera. Ela não precisa de você ter documentos, dar entrada na Caixa, assinar papel, essas coisas que sempre se faz, né? Então você vai movimentar essa conta através de aplicativo igual as outras contas digitais que já existem no mercado. E finalmente a Caixa liberou essa conta, que ela pode ser movimentada através de aplicativo. E o aplicativo é o aplicativo Caixa Tem. Recentemente a Caixa abriu cerca de 10 ou 30 milhões de contas para quem for receber o auxílio emergencial do governo. Já que muitas pessoas não tinham conta nem na Caixa, nem no Banco do Brasil. E optaram por receber o saldo do auxílio emergencial através de uma conta digital da Caixa. E aí você tem uma gama de serviços de transferências e pagamentos de boletos, dentre outros. Que você pode fazer através desse aplicativo Caixa Tem, usando sua conta digital. Rende o dinheiro igual a poupança, então você vai ter um rendimento, o seu dinheiro não vai ser perdido numa conta digital. E aí você vai ter pedras de transferências, mensais, vai poder pagar boleto através dela. E também vai poder fazer saques no autoatendimento e nos correspondentes da Caixa, usando aí sua conta digital. Bom pessoal, então vamos lá para os serviços oferecidos por essa conta digital. Aqui estamos no tabela de tarifas da Caixa, e aí olha, serviços isentos para a poupança social da Caixa. O que é que você pode fazer? Emissão de cartão de débito virtual, você pode emitir um cartão de débito para fazer pagamentos online, um cartão de débito virtual. Já que ultimamente eles estão muito precisando desses cartões. Bom, também podemos fazer realização de até dois saques sem cartão por mês, em terminal de autoatendimento, e também correspondente. Ou seja, lotéricas e correspondente da Caixa, você vai poder fazer dois saques nessa conta por mês, sem pagar tarifa. Lembrando que não precisa utilizar cartão para sacar nessa conta. Então você vai poder sacar o seu auxílio emergencial, por exemplo, no terminal de autoatendimento, ou também correspondente da Caixa e Lotéricas. Também vai poder fazer, galera, a realização ilimitada de transferências entre contas da Caixa. Você vai poder transferir esse dinheiro para qualquer conta da Caixa, sem pagar tarifa ilimitada mensal. Outro serviço oferecido é a realização de até três DOCs ou TEDs pela internet por mês. DOC é aquela transferência que demora um dia para entrar na conta do destinatário. E TED é uma transferência que entra na hora. Se você fizer em horário comercial, esse dinheiro vai entrar na hora e na conta de outro banco. Em breve, lógico que vai ter a transferência via Pix, que é uma transferência que você faz até de madrugada para outros bancos. Mas, por enquanto, ainda não está liberada essa funcionalidade. Mas, daqui para o final de 2020, essa funcionalidade será liberada também para as contas digitais. Outro serviço oferecido pela conta digital é o fornecimento de até dois extratos por mês, contendo a movimentação dos últimos 30 dias. Lembrando que o extrato digital, aquele que você tira no Caixa Tem, no aplicativo da sua conta, ele não vai pagar nada. Esse caso aí é só o extrato que você tira em terminais de autoatendimento. E aí, outro serviço oferecido é a realização de consultas mediante utilização da internet. Também, o fornecimento até o dia 28 de janeiro, o extrato consolidado, discriminando mês a mês os valores cobrados no ano anterior, relativo ao mínimo de tarifas, juros, encargos, moratórios, despesas, dentre outros. Até o dia 28 de fevereiro, você pode ter o extrato consolidado aí da sua conta, com todas as informações, extrato, tarifa, tudo que foi pago e foi debitado da sua conta. E, por fim, o último serviço oferecido por essa conta digital social da Caixa, é a prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. Por fim, você pode fazer aí pagamentos na sua conta digital e aí realizar os pagamentos que você já faz na sua conta normal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a apresentação da conta digital social da Caixa. E aí você pode movimentar através do aplicativo Caixa Tem, que vai um link lógico na descrição do vídeo. Está disponível para Android e agora para iOS. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa novidade. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Se inscreve no canal e ative o sininho.